Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, homens, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, possuindo aparência de piedade, mas negando o poder da mesma, destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como jones e jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Muito bem. Vamos agora correr aqui no texto que o pastor Luiz acabou de ler. Primeiro, sabe pois, não é isso? Pronto, olha aqui, ó. Digam comigo, gnosker. Vamos lá, gnosker. Gnosker. Tu, porém. Ele estava dizendo o seguinte, você já sabe toda a verdade cristã. Eita, irmão. É aqui que eu vou começar com vocês. Você já sabe. Paulo, ele estava apenas lembrando a Timóteo. Você já sabe. Eu tenho te falado. Não é assim? Está na Bíblia. Você tem que ter a tua convic... Convicção. Sabe, pois. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que Paulo estava dizendo? Tu já sabe, Timóteo. Tu já sabe que o escatais... Diam comigo, escatais. Aqui é escatologia. A última era. Meu Deus. A última era. O tempo final. Que começou. Logo que a Bíblia diz. Nos últimos dias, quando levantou Pedro. No momento que a igreja nasce. Já começam os últimos dias finais. Filhinho, é já. A última hora. Aqui começa esse escatais. Ele estava dizendo. Meu filho, esse tempo. Esse tempo. É interessante aqui, irmão César. E pastores. Esses escatais é o tempo profético. Entenderam agora? Sabe, pois, que os últimos é o tempo profético. E quando ele usa gnosque. Ele está dizendo para um discípulo dele. Para um servo dele. Para um aluno dele. Ele está dizendo. Meu filho. Te prepara. Mas tu já. Tu já sabe. Rapaz, eu gosto da Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Tu já sabe. A igreja já sabe. Porque Jesus falou que vai vir aí um tempo. Trabalhoso. Um tempo maléfico. Um dia desse eu preguei. Lá em São Paulo. Lá na igreja do meu amigo. Pastor Elias Torralbo. Eu preguei sobre o Calepoi. Não é isso? Que é o tempo em que o demônio age. 2 Coríntios 4.4. Deus. Pronto. 1 João 5.19. O mundo jaz. Pronto. Aí ele está dizendo. Antes da volta de Jesus Cristo. O pastor botou aqui tudo junto. Porque não deu espaço. Mas é no ponto. Antes da volta de Jesus Cristo. Nós vamos ter uma crise. Pronto. Esse tempo agora é tempo de agonia. Esse tempo agora. É porque tem irmão que fica. Eu vou já falar. Tinha quieta que eu vou já falar. Meu pastor. Paulo está dizendo. Te prepara. Mas tu já. Tu já sabe. A igreja já sabe. Que os tempos. Ele está pegando. Interessante. Que ele pega escatais. Ele pega esse tempo aqui. Que é o tempo pró. E nesse tempo profético. Que também foi falado. Por quem? Por Jesus Cristo. Lá em Mateus 24. Jesus diz assim. Vai vir um tempo aí de falsos. Falsos mestres. Terremotos. Falsos Cristo. Não é assim? E o amor de muito. Pronto. É o tempo que vai começar. Que já começou. Só que há uma coisa interessante. Ele pega um tempo. Escata aí. E traz para o presente. Já observaram isso? Ele começa dizendo. Sabe, pois, que os últimos dias. Só que ele já pega. E traz para o dia. Dele. Ele puxa o futuro para o presente. Rapaz. Mas é linda a Bíblia, rapaz. Ele puxa. Então, o que é esse tempo agonizante, pastor Zielmo? O que é esse tempo ruim? É um tempo de colapso moral. Eita, meus irmãos. Nós estamos escrevendo. Eu vou dizer aqui uma coisa agora. Nós temos que mostrar a Bíblia para o povo. Nós temos que pregar a Bíblia para o povo. Porque se nós pregarmos a Bíblia para o povo. Veja bem. O John Stott, me parece que é o John Stott. Um livro que ele tem, Discípulo Radical. Veja aí, se eu não estou enganado. Eu li esse livro dele. Ele diz o seguinte. Ele diz que o cristianismo está crescendo em número. Está crescendo em comunidades. Mas não está crescendo na Bíblia. E o grande problema, ele diz que ouviu de um líder da África. Na África, o Evangelho está tendo uma multidão de pessoas seguindo a Cristo. Na Índia, do mesmo jeito. Na China, do mesmo jeito. Mas ele diz que são discípulos sem ensino. Discípulos, não é isso? São discípulos sem a raiz da Bíblia. E hoje a mesma coisa está acontecendo no Brasil. Um monte de comunidades, um monte de movimento, mas sem raiz bíblica.